Santos, a gente está em conjunto com o SBT, neste momento, em imagens ao vivo lá do local, junto com o SBT de São Paulo. Olha, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, decretou luto de três dias após esse ataque a essa creche, que deixou pelo menos quatro pessoas mortas. Já o prefeito de Blumenau, Mário Wilder Brandt, disse que vai decretar, Ademir, luto de 30 dias. Ele afirmou que deixa aí a solidariedade após esse crime. Já o presidente Lula informou nesta manhã que é uma tragédia inaceitável, Ademir. Muito bem, olha...